DJ Vitinho, IMM Produções, trazendo sempre novidades. Eu sou o Enquanto Durou, mas é que eu não nasci pra entender o danado do amor. Vim a por você, tenho medo das histórias que ouvi e ele já causou. Antes que seja tarde, vamos parar com isso. Eu quero liberdade, você quer compromisso. E a verdade pra mim vem antes de tudo. Sinceridade é o que eu mais prezo nesse mundo. Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro. Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro. Mas é que eu também gosto da minha liberdade. Eu subo, mas eu volto, não é por vontade. Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro. Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro. Mas é que eu também gosto da minha liberdade. Eu subo, mas eu volto, não é por vontade. Não é por maldade Eu te amo e você também está vivo DJ Pitino e M&M Produções Trazendo sempre novidades Por onde fazei, deixe corações partidos Não tente me entender, porque não faço sentido Um pouco fora da lei, um barco bem da cabeça Eu vou embora antes que eu te enlouqueça Foi foda, gostoso, enquanto durou Mas é que eu não nasci pra entender o dano do amor Nem é por você, tem o medo das histórias que ouvi E ele já causou Antes que seja trágico, como os parágrafos Eu quero liberdade e você que é compromisso A verdade pra mim vem antes de tudo Seriedade é o que eu mais peço nesse mundo Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu sumo, mas eu volto, não é por maldade Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu sumo, mas eu volto, não é por maldade Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade LB Concept Style